Senhora Presidente, Senhor Presidente, uma vez mais, nós podemos constatar, e isso é bem feito, trove-te a fracção de AFP e de boa pessoa, que o nosso parlamento não está funcionando, Senhor Presidente. E nós podemos chamar de ditadura parlamentária, pois agora um partido, a maioria, a maneira AFP, que o nosso parlamento não está funcionando, e isso é assim. Então, nós podemos respeitar o direito da minoria. De uma democracia saudável, nós podemos respeitar o direito da minoria. Senhor Presidente, eu vou falar sobre o presidente do Estado. Agora eu vou falar sobre a declaração do Estado, do Parlamento de Aruba. O que se trata é a agenda para ir, mas sair publicamente em visa, que eu vou tomar uma decisão ainda para sobrar nosso conteúdo. Permitamente, a roupa é a botinha do Parlamento. O que o presidente do Estado não tem um viaço, vários viajos. Então, nós vamos nos dar um caso assim aqui, por um ministro, agora eu declarar sospechoso, do Ministério Público, então, nosso conteúdo para a reunião. Senhor Presidente, e me dá, declarar isso aqui, um viajo a mais, tem uma reunião oficial, do Parlamento, que há um viajo a mais, que se atrapa a reconstituição de nosso país. Pois sobra, o ministro de Labor, Sociales, e para a juventude, senhor Paul Cruz, ainda está ministro, e o ministro de Labor, e a mais, para responsabilizar o mês, para nós, como Estado, senhor presidente. Então, a mais, fala com nós, debaixo, fala com nós, vai com uma reunião pública, então, o ministro, não tem, para poder contestar, nos perguntam, senhor presidente, não tem, para responsabilizar o mês. Aqui tem um viajo a mais, o Parlamento, trabalha de um dia escuro, um dia preto, para sobre, quando nós, um viajo a mostrar, com pergência para os povos, quando nós, para atender o coque, de uma maneira, com madurez. Então, isso aí está, o que é de lamentar. Senhor presidente, está a parte do Estado de Direito, está a parte do Estado de Direito, está a parte do três políticas, mas, você compreende, bom, sim, o que é de conteúdo, disse, que é, a todo dia caso, aqui, especificamente, de ministro Paul Cruz, nós, o que é, o que é, o que é, com o três políticas, não tem funcionar, senhor presidente. Então, aqui não, eu vou estar aí, o poder executivo, qual é o ministro Paul Cruz, da parte do dia, eu vou ter, como o Parlamento, o poder legislativo, que eu digo, controlar o ministro, e nós temos, o poder judicial, qual é a parte do dia, do ministro público, e cada um está independente, senhor presidente, que, men, o ministro, do poder executivo, aguarda, constata, contra o dia, senhor presidente, que está sospechoso, ok? Então, nós, o ministro público, o ministro, o ministro, o ministro público, mas, isso, que é, para nós, senhor presidente, a nós, como o Parlamento, como nós, vai, a base, de nossa Constituição, como nós, vai, dizer, que é, o ministro, que agora, declarar, sospechoso, e, e, se que a gente, a gente, a gente, a gente, assim, a etapa, lei, e, a Constituição, a nós, não, a gente, a mais e nunca, é, a queda do ministério público, para nós, digo, dico, ministro, que ainda, oficialmente, é, tem a encargo de ministro, que a nós, pode controlar, nos pode chamar, para responsabilizar sua mensagem. Senhor presidente, aqui não é um papo, de, ouro papo, de, sospechoso, então é, ouro te, sabe, que é, um, tem a zin, de quem, é, o redor, verdadeiro, o vermoço, que ele, que ele, tem um, 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 senhor presidente, então, tem a caso aqui, não, não, mencionar, um, coping, um, 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 mas, para, discrimido, especificamente, o que é, aqui, essa, não, é, é, caso, que não, somente, em, menesca, esse, caso, aqui, está, roupe, outra, persona, não, quando, so, ande, resqueta, não, tem, é, aqui, senhor presidente, é, que, não, taueira, community, em, D.P.L., onderzocht, Ou se há um arubação para a posição de que está. O ministro e seus mede-workers são verdades de ambtelada de corrupção. Em nome de que eles têm de gifes, de belas e of de dientes nacionais em ruia para a enfeffação da Arbeidmar-Tutsa. Isso declara o governo de justiça, Eric Andhof. A nossa própria direção política é o Ministério Público. A nossa parlamentar, nós temos que dizer com o Ministro que está acusado. A nossa vice-presidente é culpado ainda, mas ele está acusado. Então, o que é o meu trabalho? A nossa vice-presidente, que é importante, Sr. Presidente, que está acusado, que está acusado, que está acusado. Contra o Ministro, Sr. Presidente, então, aceita algo que nós, como parlamentários, representando o povo, nós temos que ter a conta que sei, e que aqui não está a ver, Sr. Presidente. Então, a gente me avisa que nós, neste lugar, é parte da extração do processo, como a sua camada, nós não está a tocha, e nós não mais a tocha, nem já, tampouco, mas nós temos que ter a conta que é parte constitucional, Sr. Presidente. Nós temos que ter a conta que é sobre a distribuição do artículo, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agora o papia, não? O artículo, por que o Romeuense cifre 2, 1, letra 3, já acaba, não há mencionado, então, eu quero repetir, Sr. Presidente. O Ministro, o Ministro, o Ministro, o Ministro, o Ministro de Labor, o Juventude, o Ministro de Sociação, está a verão para nós, os Estados Unidos. Então, nós temos a reunião, e nós estamos sentados em nome, Sr. Presidente. Então, oficialmente, é o Ministro ainda. Sr. Presidente, então, sei, não por, agora, sei, depone também, que o Presidente distante a faia, Sr. Presidente. O Ministro, o Presidente, também a faia. E a fracção da AFP, maneira como eu te escuto, também a faia, Sr. Presidente. Sr. Presidente, para que o início do início, não se sobra no momento, que o Ministro abrija públicamente, o Ministro abrija, pois, agora, declarar somente, o caso do povo não ativo, é o caso do Estado 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 do Estado. E agora, eu quero dividir a Constituição, eu quero dividir os princípios de bom democracia, Então, o ministro presidente, qual é a nota que tem? Então, essas bandas de parar, essa bomba que sai no pôr. Então, agora, nós temos que um governo, um governo, que um dia o ministro declara sospechoso de delito não pisar, o ministro presidente parar, bandas de, então, esse ministro vai dar uma oportunidade para essa investigação. Foi que tempo, senhor presidente, foi que tempo um sospechoso está alumbando para virar o ministro do público, virar uma oportunidade para investigar. Senhor presidente, não existe uma democracia sana. Então, não liga nos meus, toma nos meus jazos, senhor presidente. E coque, não está wega, e coque, não está prato, e coque, não está leu, para eu, gente. A mim conhece o ministro aí personalmente, mas nós temos que assumir, nós temos que assumir nossa responsabilidade, senhor presidente. Que bem, agora, a investigação está seguindo, e o ministro está compreendendo. Então, diz que eu me devido o artículo, com a parte de confiança da Constituição, senhor presidente. Senhor presidente, um comem que era para o ministro presidente, sobre, de caso não, tem certo caso não, onde o ministro está tomando decisão, então o ministro está compreendendo, mirando, onde nós o ministro está compreendendo, não tinha uma moção de desconfiança contra a gente, não estava bem com a gente, não tinha confiança mais, então, agora, na proposta, nós estamos juntos, e nós estamos juntos, colectivamente, nós estamos juntos, com a terceira pergunta que eu tenho para o senhor Michael Mann, e não está aqui, e permita-me dizer, oficialmente, para contestar-me, sei, se eu tenho, neste rato, não tem uma decisão aí, com nada, assumir a responsabilidade aqui, colectivamente. Se é uma pergunta, senhor presidente. Senhor presidente, agora, me diz mais um rato, já que eu acopo o ponto de agenda, então, depois, agora, pego ponto de agenda, número dois, que, você está na proposta, de bestreição, de organização de misdaad de Aruba, mas que nós temos, mandamento para o Senhor presidente. Agora, o caso aqui, senhor presidente, se você, você está no Rato, você está aqui, por exemplo, que você está em grandeza, você está em grandeza, você está emワínho, para o senhor, você está em quase zu spinos, você está para o senhor, você está em silly, você está em casa, você está em casa, E sei ou é muita coisa que não é. Agora, boa, muita coisa que está fazendo aqui, então, bota pape, ora, bota visa, vamos lá com o nosso trabalho bastante, o que vai ser a minha cidade. Então, se nós querermos uma política, a nós não querermos, nós temos aqui, senhor presidente, e aqui está a bota pape, panamês. Não é ventana, senhor presidente, no momento, bota pape, cada viaja, ora, o gobierno de cintura verde, bota, haja problema que acontece aqui. Senhor presidente, me quero repetir, na aia 94, não é a bota pape de rovers benda, senhor presidente. Não é a bota de 6, não está bem com ele, para que não é a bota, senhor presidente, tem problema, não, com corrupção, senhor presidente. Depois, bota a aia, não é a bota pape, não está bem com ele, de telegraf, na Holanda, a saco um artículo, está paga de rovers benda, rovers benda, rovers benda, rovers benda, de rovers benda, agora, me chão artículo, que não é, senhor presidente, mas aquele, me chão que ele, como bom parlamentar, mas tem um sasso, boa, isso é, não é a paga de rovers benda, de rovers benda, em criminales organizações, senhor presidente. Kiko tem problema aqui, por ser caso que é uma bota, grande, a pessoa tem que se, ué, uma questão, um ministro, a haja um fault, ela, já, em por alguma tentação, CEO? Não. Não tem papel aqui, um, 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 está reorganizado, que men, não tem um modus operandi, senhor presidente, então não lhe dá, não. Vou deixar o menestre de labor, levantar no enります, vou deixar o menestre de infraestrutura, o menestre de integração, como foram feitos a firma, estão a minha final, e Koki, o cara, se ela levanta no en本ersica, temos momentos que estão chegando ao menestre Ben, se vêm, halo? Então, a gente tem um rabo grande com ele, mas a gente não vai investigar o M. Tarrazi, a gente sabe o que se trata da posição de ministro do caso aqui, com o sospechoso do caso grande. Agora, nós não vamos fazer um delito, não vamos pisar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, agora é, se nós vamos fazer o primeiro partido, não vamos fazer isso. Nós estamos concentrando o primeiro partido, o primeiro partido está direitamente. Nós estamos direitamente, nós vamos fazer um artículo que é muito importante, Sr. Presidente. E o artículo aqui, é o artículo 2.2, let 2. O artículo 2.2, let 2. Não é verdadeira, agora é um ministro que está bem ainda. Você está a ativeМ 대로, mas a gente vai conseguir acusar cumprimento dos crimes que você procuram. Acusar, detração de passos com a описaçãoρέcia dos caros que são tortas do caso. Se não está acusado. 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 de recuero para a história. Então, isso é muito lamentável. E a gente sabe que eu compreendo, Sr. Presidente. Eu compreendo. Então, isso é lamentável. Agora, essa gente aqui tem um problema grande. Então, eu sinto que isso é dudoso em Sankiparazzi. Eu aconselho, como ser humano, eu aconselho tomar o seu retiro. Toma o meu retiro, mas já, o processo está seguindo, o processo penal está seguindo. Dias, não me sabe, quando eu vou estar livre, eu vou estar bem bem, então eu vou ter uma posição bem. Mas eu tenho que cumprir, se eu vou assistir meu país aqui, que democracia. Então, se nós não fazemos, e percebe que eu vou estar... Um minuto? Ok. Pensei, Sr. Presidente, eu tenho que fazer uma apelação grande na tua colega. Aí é que chega o momento que eu vou decidir, que eu vou estar defendendo a Constituição de Aruba. O princípio não é de boa democracia. Ou eu vou estar aqui para o interesse de partido. Esse é o meu porco. Pensei, eu estou querendo não para tomar decisão aqui. Obrigado, Sr. Presidente.